Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, vim hoje aqui gravar um vídeo rapidinho pra vocês, deixando vocês a par do que tá acontecendo, né? Comigo ultimamente, tem acontecido bastante coisa, né? Então, a gente tem cursos na plataforma, né? A gente vende pela plataforma. Aconteceu algumas coisas, né? Envolvendo outra artesã, outra estilista, né? E desde então começou a perseguição, né? A semana passada minha vida virou um inferno, essa semana também. Começou bem já a semana, né? Então, tá sendo bem complicado, porém eu vim aqui explicar pra vocês tudo que tá acontecendo, tá? Começando falando que eu sou sim profissional, eu sou sim estilista, né? Não me predomino, não me digo, sou a melhor do mundo, não. Eu sou muito boa no que eu faço, sou muito boa na minha profissão, né? Eu sou uma pessoa que eu cresci com dificuldade por ter um transtorno bem complicado, que é a dislexia. Isso prejudica o meu falar, prejudica o meu escrever, foi um diagnóstico tardio. Eu fui descobrir isso, eu já era mãe, fui descobrir quando eu já tinha os meus filhos, por causa deles, que eu acabei descobrindo que eu também tinha. Então, eu troco bastante as letras do nosso alfabeto, tanto pra escrever, quanto pra falar. Vocês podem notar isso nos meus vídeos. Os meus vídeos mais antigos, vocês vão ver. Então, que eu tenho esse problema, que eu já consegui bular isso, eu consigo trabalhar super bem com isso, né? Me atrapalhou bastante na época escolar. Hoje em dia já não me atrapalha mais. E quem me conhece, quem já sabe desse meu problema, então já tira de letra, né? Mas, tanto pra escrever quanto pra falar, eu troco bastante as letras, né? Não sei o que é esquerda e direita, essas coisas que a pessoa que é dislexa, que tá aí me assistindo, sabe como que é. Então, tudo que é tipo de preconceito, eu já sofri nisso, né? E quando eu escolhi fazer moda, foi há muitos e muitos anos atrás. Eu fiz, fiz meus cursos, fiz tudo certinho, né? Com louvor, porque se tem uma coisa que o dislexo é, ele é, se ele gosta daquilo, não tem quem bate. Ele consegue, ele segue aquele objetivo, né? Então, é uma coisa, é uma coisa ótima do dislexo, porque a parte que funciona melhor na pessoa dislexa é a parte da criatividade. Então, ele consegue se focar numa coisa que ele gosta muito e consegue fazer. E eu sempre gostei muito de moda. Então, eu fiz e sempre gostei muito do direito também, né? Então, comecei a fazer a minha faculdade de direito e quando eu tava no sétimo, oitavo semestre, eu parei. Parei e fui pro lado da moda, continuei com a moda. Fiz roupa de criança, trabalhei bastante com roupa de criança. Aí, saí da roupa de criança, comecei a fazer roupinhas peste. Na minha época, não tinha YouTube. Na minha época, não tinha ninguém ensinando no YouTube. Tudo que eu aprendi, eu aprendi sozinha, tá? Sozinha, como que o cachorro veste, o corpo do cachorro, como o cachorro veste. Eu aprendi sozinha. Não tinha ninguém que me ensinava. E aqui no Brasil, só ensinavam roupa. Só tinha modelagem, só tinha curso pra roupa de gente. Não tinha nada com cachorro. Então, tudo que eu aprendi de cachorro, eu aprendi sozinha. Comecei a fazer bazares. Fiz muitos e muitos bazares lá em Brumenau. Sou muito conhecida pelos meus bazares que eu fiz lá. E sempre foi sucesso. Até hoje, o pessoal me liga, o pessoal me manda e-mail, me manda recado no Facebook, perguntando dos meus bazares. Quando eu decidi fazer molde, por que que eu decidi fazer molde? Fazer os meus moldes e começar a vender pro pessoal. Quando começaram a pedir, o pessoal começou a chegar. Ninguém faz molde, por que que você não faz os teus moldes e não vende pra gente? Então, eu fiz um teste e fiz as nossas apostilas. E teve muita saída no Mercado Livre. Vendeu bastante. Então, eu comecei a fazer os moldes. Comecei a fazer todos os meus moldes nos tamanhos que eu sempre fiz as minhas roupas, que eu sempre fiz as minhas peças pros bazares. Então, por isso, meus moldes são bem conhecidos. Sempre trabalhei com esses tamanhos, sempre bateu certinho, sempre deu certinho. E sempre fiz essas roupas. Então, já faz anos que eu trabalho na moda pet. Então, até que uma pessoa comprou os meus moldes no Mercado Livre e gostou da forma como eu explicava, mesmo tendo essa dificuldade pra falar, gostou da forma como eu explicava, da forma que eu fazia. Eu tenho curso no Cade Audaz, tenho curso de modelagem, modelagem no papel, modelagem no Cade, modelagem... Tudo que é curso de modelagem, eu tenho. Tudo que é coisa de modelagem, eu sei fazer. Então, essa pessoa gostou muito do meu trabalho. Gostou muito. Entrou em contato comigo pra fazer uma parceria e começar a vender na Hotmart, né? Fazer tudo certinho. E, graças a Deus, tem sido um sucesso. A gente está no ranking de um dos cursos mais vendidos, né? Então, moda pet é o curso mais vendido que tem da Hotmart, é o nosso. Graças a Deus por isso, né? E teve alguns problemas com a outra artesã. E, desde então, começaram a vir, a me ligarem, né? Começou gente me ligar. Começou gente mandar recado. Mandar um monte de coisa, falar um monte de coisa. E começou ir na minha página, né? E foram na minha página. Falaram coisas lá na minha página absurda. Começaram a mandar recado, a escrever coisas pra me ofender. Até da forma de eu falar. Dizendo que eu não sei nem falar. Me machuca, sim. Me machuca porque eu cresci sofrendo esse tipo de preconceito. Mas, fazer o quê, né? Vida que segue. E eu gravo bastante vídeo e deixo no YouTube como estreia. Eu deixo lá no YouTube os vídeos como estreia. Conforme eu vou gravando, eu vou colocando. Eu vou editando o vídeo. Eu coloco lá no meu Face. Editando o vídeo e coloco a foto. E hoje, hoje, exatamente hoje. Dia 3 de agosto, né? Hoje foi a estreia. Porque sempre vai, toda segunda-feira tem a estreia de um vídeo. Hoje foi a estreia de um vídeo. E estão falando que eu copiei esse vídeo. Eu não copiei. Eu não copiei essa peça, né? Porque o meu vídeo... Quando eu comecei a editar o meu vídeo. Como vocês podem ver aqui, foi dia 27 de julho. Tá aqui. E o meu vídeo foi lançado hoje. Mas, ele já estava lá desde o dia 27. Foi porque uma pessoa, uma das nossas alunas. A Dani Moraes, se eu não me engano. Essa aqui. Me mandou essa foto no grupo. Dizendo, Sheila, olha só. Pra você desenvolver pra gente. Eu achei essa foto no Pinterest. O que você acha de desenvolver esse molde pra gente? E eu desenvolvi, né? E postei lá. Como vocês podem ver. Ainda disse pra ela. Tá, Flor. Só me manda o link do site. Pra que depois não venha falar que eu tô copiando da pessoa, né? Porque isso já aconteceu com outras meninas. Eu já vi acontecer. Eu já vi acontecer de gravarem vídeo especialmente pra outras meninas, né? Então, sempre quando eu vou fazer alguma peça que alguém me pede. Eu sempre coloco. A fulana de tal pediu isso, pediu isso, pediu isso. Pra não envolverem meu nome. Porque se tem uma coisa que eu cuido, que eu zelo, é do meu nome. Então, tá aí. Eu desenvolvi a peça. Dia 27 tá aqui. Como vocês podem ver. E hoje foi pro ar. Hoje, dia 3 de agosto. E já veio o burburinho que eu tinha copiado da pessoa. Já as outras pessoas. Porque as minhas alunas, eu digo minhas, mas elas são alunas de todas as estilistas pet. Elas estão aqui, estão ali, estão lá, estão em todos os lugares. Então, elas acabaram. Sheila, estão achando que você copiou. Não, eu não copiei. Tá? E se você tirou a tua inspiração do Pinterest, eu também tirei a minha. Se eu copiei, você também copiou. Tá bom? Quanto ao registro, eu tenho tudo registrado também. E eu sei muito bem a diferença de um pedido de registro para um registro. Né? Então, gente, era isso que eu queria deixar claro aqui pra vocês. Tá bom? Então, assim. Não saber falar direitos, R, U, S. Não julgue a pessoa que ela é burra. Ela não é burra. A inteligência dela, às vezes, é maior do que a sua mesmo. Então, tem um pouquinho mais de respeito pelas pessoas. Tem um pouquinho mais de respeito. Porque outras pessoas que falam como eu, outras pessoas que passam o que eu passei, né? Se identificam comigo e gostam de mim. Eu coloquei o nome desse vídeo para que tá feio, porque tá muito feio. Tá muito feio mesmo. Eu não quis me maquiar. Eu não quis me arrumar pra fazer esse vídeo. Porque eu não preciso. Eu quis mostrar o que eu sou. Eu sou isso aqui, ó. Eu sou a Sheila, assim, ó, de cara limpa, que não sabe falar com os S's, com os R's, com os L's direito. Sou uma pessoa que confio no que eu faço. Profissional. Sou muito boa no que eu faço. Eu não sou prepotente de chegar e dizer aqui pra vocês que eu sou a maior estilista, a melhor do mundo. Não. Eu não tenho essa prepotência. Eu sou, sim, muito boa no que eu faço. Eu sou muito boa no que eu faço. E você, que é minha aluna, você não precisa sair de curso de fulano nem de cicrano. Você precisa, sim, pegar o que eu sei de melhor, pegar o que ela sabe de melhor, fazer um combo pra você e você será excelente. Porque é esse o meu objetivo. O meu objetivo é fazer você crescer. O meu objetivo é fazer você fazer sucesso. Porque eu sempre digo que o sucesso de vocês é meu sucesso e isso não é só um bordão que eu criei. É o que eu acredito. Eu quero que vocês, minhas alunas, façam sucesso. Não me importa se vocês pegam só o que serve pra vocês de mim. Vão lá, pegam o que serve delas pra vocês. Desde que vocês sejam as melhores. Tá bom? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. E o sucesso de vocês também é o meu sucesso. Então, vamos fazer roupa pet. Tá bom? Beijo, tchau.